Música Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora a conversa aqui do intervalo era o seguinte Quando a mulher tem bico ou não tem bico, a criança consegue mamar ou não consegue? Eu preciso ter bico para que o meu filho consiga no peito, no seio, para que o meu filho consiga mamar ou não? Bom, bico toda mulher deve ter, senão seria uma anomalia Mas para a amamentação, é preciso entender um pouco da anatomia da mama No bico só tem os canais que levam leite para fora Os depósitos de leite estão na areola, que é essa roda escura em torno do bico É aí que o bebê deve morder, digamos assim Então, quando você for colocar o seu bebê no seio Você deve roçar o mamilo no lábio inferior e o bebê vai abrir uma boca grande Quando o bebê abrir essa boca bem grande, você traz o bebê Eu brinco assim, o bebê tem que cair de boca bem aberta no seio Que é exatamente ele abocanhar a areola Ocorre que algumas vezes, que o peito está muito cheio É como se eu quisesse morder um balão bem cheio, a gente não consegue Então, a gente tem que promover um esvaziamento parcial da mama Para que essa área da areola, ela fique mais flácida, mais depressiva Depressiva para que o bebê possa abocanhar aí Aí ele vai ter uma sucção efetiva Ele vai obter o leite, que é o que ele quer Quando ele não consegue fazer isso, ele fica só no bico sugando Primeiro que ele vai machucar o bico Eu vou ter fissura, posso ter abscessos E não vai conseguir obter o leite Então, o bebê tem que sugar a areola O bico é apenas um terço da mama que vai para dentro da boca do bebê Em relação às roupinhas A gente tem até uma pergunta aqui relacionada a isso Dizendo que algumas mães acham que o bebê sente muito frio E aí empacotam o bebê todinho, né? Isso é certo ou não? Eles realmente sentem muito frio ou é só um mito? É, por causa que a pele do bebê é bem diferente da nossa Digamos assim, ela é mais fininha Ela não tem um panículo adiposo Para que ele aqueça Então, na realidade, o corpo da mãe pode aquecer o bebê Assim como as mantas Então, o bebê realmente é friolento E você tem que agasalhar o bebê de acordo com o ambiente onde ele está Então, se o ar-condicionado está ligado Ou se é um dia que está muito frio, muito úmido Com certeza você tem que agasalhar seu bebê Agora, sol, está quente, eu vou pôr uma roupa mais fresquinha no bebê Enfim, eu tenho que estar olhando esse bebê Me comunicando com ele Para eu entender realmente como é que ele está se sentindo Em relação aos pezinhos Qual é a importância dos cuidados que a gente precisa ter com os pés? Quais são esses cuidados? A gente tem que higienizar de uma forma específica, correta Ou é só limpar mesmo, secar ali entre os dedinhos com a toalha Precisa estar sempre agasalhado Isso é uma questão, né? A gente sempre vê os bebês de meio Os bebês nunca estão descalços Bom, um bebê, ele tem as extremidades frias Isso incomoda muito os pais Eles pegam, eles sentem Tanto que não é só a meinha que coloca Coloca a luva também Para aquecer os membros Mas, na realidade, se você aquece o bebê como um todo O bebê vai ficar bem Ele não vai chorar, não vai se sentir incomodado Nada disso Agora, com relação à higiene Tanto faz ser do pé Como ser da mão Do pescoço, da orelha Isso, a higiene é diária Só deve-se evitar o excesso De cuidados de higiene Porque, senão, eu vou retirar a proteção natural que a pele tem E aí eu vou arranjar complicações Diversos problemas na pele Pelo excesso da limpeza Tira a proteção Ela vai ficar uma pele irritada Em relação a essa pele Os cremes de assadura são importantes e devem ser utilizados mesmo? Ou a gente deveria ter outra opção ou fazer de outra forma? Não, os cremes para prevenção devem ser utilizados E quando o bebê evacuar Ou tiver muito encharcado de xixi Deve ser feita Deve-se lavar Com água morna Com algodãozinho Mais suave E passar o creme Após cada troca de fraldas Certo O Douglas, lá de Porto Velho Um beijo para a galera aí de Porto Velho Que está assistindo a gente Diz assim Bom dia Por que ocorre do bebê ficar assustado do nada E o que eu devo fazer? Ótima pergunta Um bebê Ele tem algumas características Logo que ele nasce Que são próprias dessa idade Eu não vou falar só sobre o assustado Eles espiram Eles têm soluço Eles dão golfada E eles se assustam Esse assustado Chama-se reflexo de moro Ou reflexo do abraço Isso significa Que ele tem um sistema nervoso Íntegro Então esse assustado Ele tem que ser simétrico E ele termina muitas vezes Com choro Então isso é normal Para o recém-nascido E esse assustado Ele vai desaparecendo Ao longo dos meses De uma forma tal Que geralmente Após o quarto mês de vida O bebê não assusta mais Em relação a esse golfar Que a senhora estava falando O que é isso? As mães sempre dizem Que depois que mama Se não arrotar Golfa Isso é verdade? Bom Após a mamada O bebê deve ser colocado Para arrotar Em torno de 10 a 15 minutos Na maioria das vezes É suficiente Mas se eu tiver um bebê Golfador Digamos assim Que ele elimina Parte do leite Que ele ingere Reflui Aí esse bebê Eu devo ter um tempo maior Porque quando ele mama Ele pode deglutear E quando ele chora Ele deglutear também Então Esse ar Se ele não conseguir Eliminar Através do trato digestivo Soltar os flatos Aí ele deve arrotar E essas golfadas Elas Pequenas Que não afetam O peso do bebê Que não traz desconforto Para o bebê Onde o bebê Não faz expressão De dor De incômodo São normais Mas a partir do momento Que você percebe Que isso Traz sofrimento Para o seu bebê Tem que cuidar Porque pode ser A doença Do refluxo Gastoesofágico Que tem que ser tratada E agora doutora Nós vamos fazer Uma breve pausa Aqui no nosso bate-papo Mas para conversar Com a repórter Jéssica Ela vai contar Para a gente Vai dizer Para a gente Um pouquinho Sobre uma técnica Chamada banho de ofurô Que as pessoas Têm feito agora Para acalmar Esses bebês Bom dia Jéssica Olá Bom dia Isabel Eu estou aqui Na maternidade Unimed Para acompanhar Como funciona O procedimento Do banho de ofurô Que é uma nova técnica Que promete Oficiar os bebês Prematuros Auxiliando na recuperação E compartilhando O estresse Eu estou aqui Com a pediatra Marcia Oliveira Que vai nos esclarecer Mais informações A respeito desse assunto Doutora Marcia Como funciona Esse procedimento Bom dia Jéssica Funciona da seguinte maneira É uma técnica Que visa Ela visa estabelecer Que se mantém Tranquilo Com o bebê Calmo É uma técnica Que vai assimilar O bebê Dentro do útero Materno Acalma Relatando o bebê E quanto tempo De duração Tem o banho Esse banho É um banho De condição Que é morna Numeratura De 35 37 graus E banho Sem condição Dura de 15 De 10 a 15 minutos E todos os bebês Podem realizar esse banho Ou tem algum bebê Que tem algum tipo De condição Não pode Os bebês restritos São aqueles bebês Que estão na UTI Os bebês que estão Ainda entubados São bebês que estão Muito instáveis Os nossos bebês São os bebês Aqui do alojamento Conjunto Eles não tem Ainda entusão Eles fazem Não Tem bebês que estão Um pouquinho mais internados São bebês que tem Fototerapia São bebês que estão Com medicação Interoperosa Fica muito mais manipulado Fica muito tempo Na UTI Aí a gente Nós estamos tendo Probleminhas de sinal Mas a gente Já pode ver Que essa técnica É super diferente Né doutora? E muito interessante Eles são colocados Dentro de baldes Com água E aí tem esses movimentos Que vão fazendo Circulares Para que eles Se sintam dentro do útero Exatamente É um retorno A vida intrauterina Para o bebê Então Isso é muito Prazeroso Para o bebê Traz um bem estar Enorme E por isso Que acalma Os bebês Então Veja bem Ele é mais estreito Né? O furodo Que é uma bacia Que é larga E é baixa Não Ele é mais estreito Mais alto E o bebê Tem contato Com as paredes Inclusive E O balançar Da água Realmente Lembra Quando ele Estava no útero Essa técnica Deve ser utilizada Logo que ele sai Do útero Logo que ele chega Ao mundo Ou pode ser Num horário De um dia normal Por exemplo Quando essa mãe Quer trazer Essa sensação De calma Eles podem ser Ao nascer Pode Tanto que Você vê que Esses bebês São mais pequenos Né? São bebês Prematuros Acredito E isso É muito bom Para eles Porque Como eles saíram Mais precocemente Do útero Isso é muito importante Pode ser feito Num bebê Em casa Também Mas eu já Vi bebês Relatado Pela mãe Que ele não gostou Eu vi Teve um caso Há umas duas semanas Atrás Que o bebê Não tinha gostado Do furodo Então Deu banho normal Na bacia Que aí A gente tem que Fazer as coisas Que trazem prazer Que trazem Tranquilidade Para o recém-nascido É interessante Porque esse conhecimento Leva a gente a entender Que cada bebê É um bebê Porque às vezes A gente acredita Que bebê É tudo bebê E do jeito Que você lida Com o bebê Você pode lidar Com qualquer bebê Que aparecer E não é assim Cada bebê Tem a sua particularidade Aliás Todo ser humano Tem sua particularidade E com os bebês Não é diferente Doutora Agradeço Pela sua oportunidade Deixe um espaço Para a senhora Deixar aí um recado Para o público De repente Um alerta Para as mamães E muito obrigada Por ter atendido Mais uma vez O nosso convite Obrigada É um prazer Gosto muito Para mim É como Estou conversando Numa roda de mães Isso é muito legal Tem que ser assim mesmo É E com relação Às informações Cuidado ao sair Da maternidade Ver a cadeirinha Apropriada Para o bebê Não leve ele no colo Amamente Seu filho Faça as vacinas Faça os testes De triagem O teste Do olhinho O teste Do coraçãozinho O teste Da linguinha O teste Do pezinho Enfim Faça todos Os testes De triagem Porque isso é muito Importante Para a gente Identificar alguma alteração E que a gente Tenha que cuidar logo Para evitar Que o bebê Fique Com algum déficit Por conta De alguma doença Que Ou algum erro O inato Do metabolismo Que possa trazer transtorno Para o bebê E preste atenção No seu filho A gente sabe O que o corpo Fala O choro da criança É uma fala Sentimento Para o seu filho Porque ele vai apresentar reações Que podem incomodar a família toda Então muito obrigada Por terem assistido Bom dia E fico à disposição Sempre que eu precisar E sempre que eu possa vir Naturalmente Bom dia Nós vamos para um breve intervalo Mas daqui a pouquinho A gente está de volta E nós vamos conversar Sobre a saúde bucal Das crianças Será que existe Alguma diferença Da gente tratar Os dentinhos Das crianças E os dentes Dos adultos Nós vamos descobrir Logo que a gente Voltar Se eu fosse você Eu não saia daí Manda logo a sua participação Para o nosso WhatsApp 98114512 A gente já volta E aí